Teve um outro vídeo recentemente onde, entre outras coisas, eu calculei essa integral aqui para calcular o volume de uma esfera, 4 terços de πr³. E o comentário que eu fiz naquele outro vídeo foi que essa integral é fácil, porque a gente fez uma substituição tradicional aqui, dado que tinha esse x do lado de fora para cancelar com esse x aqui, né? Mas naquele mesmo vídeo eu tinha feito umas outras integrais, incluindo uma muito parecida com essa que não tinha o x, e aí saiu por substituição trigonométrica. O comentário sendo que a dificuldade de integral é identificar quando você tem que usar cada técnica, substituição trigonométrica é uma das técnicas mais chatas de usar, então é bom que você não identifique incorretamente, né? Que você não tente fazer substituição trigonométrica numa situação que, na verdade, é muito mais simples do que isso. Então deixa eu mostrar um pedaço do vídeo onde eu calculei a outra integral, a que de fato era por substituição trigonométrica, e depois eu queria tentar refazer essa daqui, só que eu quero fazer a substituição trigonométrica dessa vez para ver se funciona, tá? Porque o fato dessa substituição aqui ser muito melhor nessa integral, é melhor porque é mais fácil, né? Não é melhor porque é mais certa. Então desde que a gente não erre em nenhuma coisa algébrica pelo caminho, todas as técnicas de integração são igualmente válidas, só que às vezes umas vão ser mais difíceis do que as outras, às vezes não vai conseguir ser simples o suficiente para chegar na resposta, mas eu quero tentar. Então primeiro vamos ver uma que de verdade é para ser feita com substituição trigonométrica. Porque isso é um integral em dx, e o x é showing up em uma configuração que chama para trigonométrica substituição. É algo menos x² inside de outra função, que é a square root. Então vamos usar x igual sin t. Actually, eu disse isso errado, mas eu escrevi errado. É um erro que é fácil. X igual sin t é a substituição para ver quando você vê o menos x², mas isso não é 1 menos x². Isso é r² menos x². Então para compensar por que r², você precisará de substituir x igual r times sin t, porque quando esse x é quadrado aqui, esse r vai também ser quadrado. Então você vai ter uma função de r² para chegar lá. Out of the square root. Mas antes de chegar lá, eu vou escrever que d x d t, o derivado de sin e cos, e agora eu vou começar a substituir. That, too, eu só colocou o integral para simplificar. Agora, no square root, nós temos r² menos, e aí é exatamente o que eu disse que vai acontecer. R² times sin². And the dx over here also needs to be substituted. This dx is r cosin t times dt. If you multiply both sides of this equation by dt, that's what you get. But the r², as a common factor in the square root, does get out of the square root, like I said, and then it's just r outside, times this other r here, and both of them are constants. So this r times r is also going to go out of the integral. And then what's happening here, and this is the kind of thing that always happens in trigonometric substitution. It looks like a happy coincidence, but it's not. It's intentional. That's why in this kind of situation, we pick this kind of substitution. It's because when we get here, we have 1 minus sin², which is just cosin² by the Pythagorean identity. And then the square root of cosin² is cosin. Well, now you have two of them, cosin times cosin. So that is a cosin². And the integral of cosin² is one of the most annoying ones there is. I could probably do a whole video just about that one. But for today, I'm just going to pretend that I know the answer by heart, or that I looked it up somewhere, or that I did it in the corner of the page, and I'm going to put the answer right here. And I'm not done yet, because there was a substitution at the beginning, so I need to reverse this substitution now. So sin of t is x over r, and then cosin of t, if you use the Pythagorean identity again, is the square root of 1 minus x over r squared. These things sound very complicated when you just say them out loud without looking at them, but it's this squared 1 minus that, and then square root. And then for t here, you're going to need an inverse trigonometric function, because if sin of t is x over r, then t is the arcsin of x over r. Now to make things at least a little less complicated, at least there is a 2 out there that cancels with this 2. And now that I've undone my substitution from t back to x, I can rewrite my limits of integration of that definite integral that I haven't been using so far. So it's x going from minus r to r. Let me put that here. And now I just have to plug in the limits of integration. So when I put x equals r here, I get arcsin of r over r, which is 1. And then this term here is going to be 0, because this over this is 1. 1 minus 1 is 0. This term actually turns into 0 when you plug in x equals minus r as well. And the other one over there is arcsin of minus r over r, which is minus 1. And it's a good thing that the numbers that appear are numbers that we know, and not just some random numbers, because the angle whose sin is 1 is pi over 2, and the angle whose sin is negative 1 is minus pi over 2. So you get a minus minus here, which is plus. And there's your answer. Pi r squared is the area of the circle. E agora vamos fazer isso aqui, né? Então, se eu não fosse fazer essa substituição mais fácil, eu ia usar a mesma substituição que eu usei na outra, que vai ser o r seno de t. E agora vamos substituir aqui. Começa pelo x, que vai ser r seno de t. Aquela raiz quadrada, eu também tenho que colocar r ao quadrado, seno ao quadrado de t. E isso é tudo igual ao que aconteceu na outra integral, tá? Aqui aparece um fator comum de r ao quadrado, que eu tiro para fora da raiz como r, e vou multiplicar com aquele outro r ali para ficar r ao quadrado. Aqui temos 1 menos seno ao quadrado, que é cosseno ao quadrado. E o quadrado cancela com a raiz, vai ficar só o cosseno. Falta só substituir o dx do final da integral ali por r cosseno de t dt. Então, o r eu vou colocar aqui, que já tem 2, vou colocar um terceiro. Cosseno de t, vou colocar aqui, que já tem 1, vão ficar 2. E o dt. Esse r ao cubo é uma constante, tá? Então, vou botar para fora da integral. E, ó, não ficou tão ruim, não, tá? Caiu numa integral trigonométrica, mas não é do pior tipo, porque, apesar de ter um cosseno ao quadrado, tem um seno ali que está sozinho. Então, isso me fala que, se eu fizer a substituição de cosseno, a derivada vai ser seno, e o cancelamento que eu quero que aconteça, vai acontecer. então, como eu não usei a letra u ainda nesse exercício, eu posso usar, vou falar u igual a cosseno de t, e vou fazer as substituições aqui, ó, o cosseno ao quadrado vai ser o u ao quadrado, que eu vou colocar aqui, e o dt, se eu isolar ele nessa equação aqui, vai ficar bu sobre menos seno. Só que o menos, eu prefiro colocar lá do lado de fora da integral, e esse seno aqui vai cancelar com esse seno aqui. Sobrou a integral de u ao quadrado du, que é u ao cubo sobre 3, e agora a gente tem que substituir tudo de volta, todas as substituições que foram feitas. O u vai ter que virar cosseno de t, e agora o t vai ter que virar x, né? Só que como a relação entre t e x tem esse r vezes seno aqui, eu estou achando que vai ser mais fácil aproveitar aquele r ali para multiplicar por esse cosseno, vamos botar o cubo para fora. Essa jogada é opcional, tá, gente? Você podia ter feito sem perceber isso, mas só ia dar um pouquinho mais de trabalho na conta. E agora, usando a identidade pitagórica, já que o x é r seno, então o r cosseno é raiz de 1 menos x ao quadrado. Vai ser raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. É quase a identidade pitagórica, só que com r ao quadrado em vez de 1, tá? Estou pensando num círculo um pouco maior. E aí você bota os limites de integração, né? De x indo de 0 até r, e o final da conta vai ser exatamente igual ao que o final da outra conta foi. Então, assim, técnica de integração muitas vezes é opcional. Eu acho que o outro caminho que a gente fez primeiro foi muito mais curto e muito mais agradável, mas esse aqui também funciona. E só uma dica para você conseguir identificar quando o caminho que você escolheu não é o mais rápido possível, se você faz uma substituição entrando na trigonometria e em seguida você faz outra substituição para sair da trigonometria, é porque de repente era melhor você não ter entrado nela, que foi o que a gente fez com aquela primeira técnica de chamar só u igual a r ao quadrado menos x ao quadrado, que foi o que acabou acontecendo de qualquer jeito no final. E aí, por coincidência, enquanto eu estava gravando esse vídeo sobre quando não usar a substituição trigonométrica, um outro canal que eu gosto muito de assistir lançou um vídeo também sobre um truque para não usar a substituição trigonométrica em outros casos. E o vídeo dele é muito legal, eu recomendo que você assista, vou colocar o link aqui na descrição, mas eu não vou mostrar aqui o mesmo truque que ele fez, não. Eu só vou comentar que o primeiro exemplo que ele usou no vídeo dele, apesar dele estar dizendo que a substituição normal seria usar o x igual a tangente de teta, porque tem um mais x ao quadrado, não é um exemplo no qual eu teria pensado primeiro em usar a substituição trigonométrica, não. Eu teria feito essa do mesmo jeito que eu fiz a outra aqui. tem um mais x ao quadrado dentro de uma raiz, coisa que em certos casos pede, por x igual a tangente de teta, mas também tem x do lado de fora, então eu gosto de tentar primeiro o que é mais simples, que vai ser o igual a um mais x ao quadrado, que aí quando você faz todas as substituições fica assim, né? Tem um x aqui que vai cancelar com um dos x ali em cima, e aquele x ao quadrado a gente vai substituir usando essa substituição aqui, o x ao quadrado vai ficar o menos um. E aí simplifica assim, né? Separei a fração em dois pedaços, já botei o meio para o lado de fora, agora, o sobre raiz de u é raiz de u, que é o elevado a meio, e um sobre raiz de u é o elevado a menos meio. Vamos fazer a integração tradicional aqui com a regra da potência, esses meios aqui embaixo vão cancelar com aquele dois, e aí substitui de volta, né? u é igual a um mais x ao quadrado. Então foi isso, né? Acabou esse exemplo. Então é claro que quando eu vi qual era o segundo exemplo que ele ia fazer no vídeo dele, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, deixa eu tentar fazer esse sem substituição trigonométrica também, né? Para ver o que acontece. Então esse aqui, se fosse para fazer por substituição trigonométrica, não seria tangente, seria x igual a seno de x, ou cosseno, se você preferir, tanto faz, por causa do 1 menos x ao quadrado dessa vez. Mas não é isso que eu vou fazer, porque eu estou tentando ver se eu conseguiria sem substituição trigonométrica. Então de início acontecem umas coisas muito parecidas aqui, tem um sobre menos 2 que eu vou botar para fora da integral, esse x eu vou juntar com aqueles. O problema é que quando chega aqui, e essa é a diferença entre o nível de dificuldade desse exemplo e do exemplo anterior, é que eu vou usar a substituição do u como x ao quadrado é igual a 1 menos u, mas no exemplo anterior, o x ao quadrado estava aparecendo como x ao quadrado mesmo, né? E esse aqui está aparecendo como x à quinta, então eu tenho que ajustar esse expoente. E aí aconteceram duas coisas muito ruins aqui. A primeira era que 5 é ímpar, então ficou 5 sobre 2, que não é um número inteiro. Se eu tivesse um 4 ou um 6 no expoente do denominador, que teria vindo de um número ímpar aqui no expoente original, aí teria ficado o 4 sobre 2, ou 6 sobre 2, que seria um número inteiro e daria para expandir esse binômio aqui, seria menos pior do que o que está agora. Mas no caso ainda seria ruim, porque é um negócio que está no denominador. E no exemplo anterior, a gente teve uma coisa desse tipo no numerador, que facilitou a gente separar a fração em vários pedacinhos, e a integral ficou fácil com uma regra da potência. Quando isso acontece no denominador, não é tão simples assim. Mas como além disso ainda tem o problema do 5 sobre 2, eu vou desistir dessa trilha, e vou fazer essa integral por substituição trigonométrica. Não foi isso que ele fez no vídeo dele não, tá? Porque ele estava ensinando um truque para justamente não fazer a substituição trigonométrica. Mas se você quiser ir lá assistir o truque dele, primeiro acompanhe aqui a substituição trigonométrica para você ver como ficaria. Então já fiz todas as substituições aqui. Naturalmente, esse 1 menos seno ao quadrado vai virar cosseno ao quadrado, e por causa da raiz quadrada ele vai ficar só um cosseno. E eu acho que eu já mencionei isso hoje, mas esse é todo o motivo pelo qual a gente faz essa substituição trigonométrica quando a gente vê um fator daquele tipo ali na nossa integral, né? É para isso acontecer. E aí nesse caso eu acabei com um cosseno vezes outro cosseno, vou juntar os dois. E aí quando eu chego nesse ponto aqui, eu fico com medo, porque os dois expoentes são pares, repare, é cosseno ao quadrado dividido por seno à quarta. E é exatamente como eu estava mencionando ainda agora, o fato de um expoente ser par ou ímpar nesse tipo de integral faz toda a diferença. Os pares costumam ser mais difíceis. Por exemplo, quando você vê uma integral desse tipo aqui, que tem vários senos e vários cossenos, mas um deles está com o expoente ímpar, isso aqui você já ganhou o jogo, porque você sabe o que você deve fazer em seguida. É a substituição do outro, você escolhe aquele que não está com o expoente ímpar, se os dois forem ímpares, aí tanto faz, você pode escolher qual que você quer, porque aí quando você faz as substituições, no dx para virar o du, surge mais um do outro, do que era ímpar, porque apareceu isso aqui na derivada do du dx. Então você junta aquele seno com esses e agora você tem um expoente par, que nesse caso é bom, porque seno ao quadrado é um menos cosseno ao quadrado, que é um menos u ao quadrado. Então aqui isso vai estar acontecendo três vezes, porque dois vezes três é seis, e pronto, está tudo resolvido. É um pouco chatinho, porque você ainda tem que expandir esse binômio aqui com o expoente três? Tá, mas isso é fácil de fazer. Em seguida você pega o último u elevado a 8 que estava ali, distribui para todo o resto, você tem um polinômio, integra o polinômio, substitui de volta o u por cosseno de x. Não tem muita dificuldade esse exemplo. Agora, não tem muita dificuldade, por quê? Porque eu tinha um expoente ímpar, que me permitiu, quando eu fiz essa substituição, não ficar com uma coisa sobre 2 aqui, porque se eu tivesse raiz do binômio, aí não seria molezinha de expandir, assim, né? E também porque esse fator estava no numerador, que foi só multiplicar pelo outro ali, com distributiva, resolveu tudo. Se fosse o elevado a 8 sobre essa coisa aqui, continuava sendo mais chato de integrar. Então, a integral que a gente está realmente tentando fazer agora, parece que está tudo errado, né? Porque os dois são par, nenhum dos dois é ímpar, e um deles está no denominador. Gente, eu fico batendo a cabeça nesse tipo de integral, porque eu tenho um ponto cego aqui de trigonometria, tá? Para mim, substituição trigonométrica é seno e cosseno. Eu não costumo me lembrar de pensar nas outras funções trigonométricas que existem, né? Secante, tangente, essas coisas assim. Mas acontece que para essa integral especificamente, dá para você quebrar de um outro jeito. Olha aqui, só separei os meus senos, né? Agora vamos dar outros nomes para esses negócios aqui. Cosseno sobre seno é a cotangente, e um sobre seno é a cosecante. Isso é maneiro porque uma é a derivada da outra, né? Mais ou menos. Vamos ver aqui, porque essas eu nunca decorei. Vou fazer aqui a derivada da cotangente usando a regra do quociente. Primeiro eu vou ficar com um seno ao quadrado embaixo. Agora eu tenho que fazer a derivada do cosseno, que é menos seno, vezes o denominador, que é outro seno. Então fica o quadrado aqui. Aí tem um menos na regra do quociente, que eu tenho que copiar aquele cosseno, e multiplicar pela derivada do denominador, que nesse caso também é cosseno. Então vai ficar o quadrado aqui. Temos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1, né? Só que tem um menos na frente, então é menos 1. Ou seja, a derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, dado que eu quero fazer essa integral aqui, eu vou chamar u é igual a cotangente de t. Vai funcionar, mas dá nervoso, porque repara o que aconteceu. Para resolver aquela integral ali, eu comecei fazendo uma substituição que me trouxe para dentro da trigonometria, e em seguida agora eu estou fazendo uma outra substituição para sair da trigonometria. Isso deveria indicar que existe um outro caminho mais curto sem passar por dentro da trigonometria. E eu acho que é sobre isso o vídeo do outro professor que eu estava assistindo, tá? Mas ele não falou isso explicitamente. Então, só para completar o exercício aqui, eu já fiz as substituições, já cancelei uma cossecante com a outra, tá? Se você quiser conferir as contas, faz aí mais devagarzinho. E agora é só a integral de u ao quadrado. A gente tem que desfazer as duas substituições que foram feitas. u é cotangente de t, que aí para saber a cotangente de t em função de x, eu vou voltar lá para o início e fazer um dos meus truquezinhos favoritos. Vou botar o t aqui. O x era o seno de t, então é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Pitágoras vai me dar aqui esse outro cateto que é um menos x ao quadrado. E agora eu quero a cotangente. cotangente é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Então é isso que eu vou substituir aqui. Pronto, essa é a resposta dessa integral. Agora, apesar dele ter mostrado um truque muito, muito interessante no vídeo dele que não passa por função trigonométrica nenhuma, eu ainda saí de lá com a sensação de que o truque dele funcionou nesse exemplo muito bem escolhido, tá? Eu não consegui generalizar como é que eu faria isso sempre numa situação qualquer. Então se você conseguir, me conta, por favor. Eu vou adorar saber.